Fernando, e paralelamente a tudo isso, hoje tivemos novidade naquele inquérito para apurar a live em que o presidente Bolsonaro mentiu ao estabelecer uma relação que não existe entre vacinação contra a Covid e risco de se contaminar com o vírus HIV. Muito bem, esse inquérito está rolando e a novidade é que agora o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, faz um movimento para dizer que não é verdade que ele tenha deixado de tomar as providências necessárias sobre isso. Pois é, Renata, vamos relembrar o que aconteceu. No início do mês, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da CPI da Covid e determinou a abertura do inquérito. Moraes falou em inércia da Procuradoria-Geral da República que só realizou uma investigação preliminar e logo em seguida determinou o arquivamento do caso. Hoje, Aras negou qualquer tipo de omissão e defendeu que esse caso não é de relatoria de Moraes e que precisa ser enviado para análise do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator dos pedidos de providências feitos a partir do relatório final da CPI. É isso, Renata. Muito obrigada pelas informações, Fernando.